Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística e Renata trabalhando aí né quem diria né até que enfim começou a dar umas martelada aí para fazer algumas coisas mas eu tô uma coisa que não tá me incomodando muito aqui primeiro ver o que que tá aqui temos pilotagem papapá assassino de planta pacifista construção alérgico terror na coisa isso aqui tá me incomodando muito essa quantidade de água absurda que eu deixei aqui em cima que eu preciso fazer alguma coisa eu vou fazer o fazer o seguinte vou desmontar essas coisas todas aqui desmonta desmonta tem aqui oxigênio poluído O oxigênio poluído né deixa eu ver se eu consigo deletar ele e essa garrafinha aqui é de quanto 2 kg tentar esvaziar ela aqui será que vai vir esvaziar e quanto mais mais líquido tem dentro mais demora para esvaziar a garrafa aí tá esvaziando a beleza a ponta aqui E aí boa ficou só água poluída embaixo agora eu vou fazer assim para fazer um negócio muito arriscado vamos lá eu tenho que quebrar essa área aqui só que entrou um pouco de hidrogênio aqui não sei como vou tentar deletar ele como é que tá a situação aqui só pode ter ó entrou hidrogênio aqui também olha o perigo mano Ah tá o hidrogênio tá vindo de baixo peraí eu consigo movimentar esse hidrogênio para lá fazendo células de novo vou tentar aqui peraí e espero que não inunde a célula tá prioridade de 10 lá vamos ver se eu consigo tá me incomodando demais 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 olha isso aqui ó oxigênio poluído aqui dentro para eu poder mexer aqui dentro melhor eu sempre acabo esquecendo porque tem a porcaria do andame aqui eu posso do andame aqui eu tenho acesso a toda a parte superior mano constrói essa aqui não deu certo tá deu deu certo deu certo ok agora que só tenho oxigênio monta aqui monta aqui monta aqui olha o perigo que eu tô fazendo aqui monta esse bloco aqui eu preciso parar essa célula monta ela não vou nem tentar parar ela manualmente vou construir ela mesmo beleza agora eu criei uma linha reta vou deixar só essa aqui no canto funcionando que ela não vai atrapalhar em nada então eu criei uma linha reta para a água aqui então se eu quebrar esse bloco aqui eu consigo fazer essa água voar um pouco mais para cá e por consequência eu consigo abrir primeiro deixa eu abrir aqui embaixo para a água poluída pegar a parte de baixo toda e oxigênio poluído aqui que beleza hein uma garrafinha aqui tentar esvaziar ela também aí esvazia deleta vai deletar né não deletou poluída aqui é chato hein tá agora se eu tirar este bloco e tirar este bloco provavelmente a água vai escoar por inteiro aí deletou volta aqui aí isso é isso que eu quero quero que a água espalhe é muita água concentrada deixa ela estabilizar enquanto ela vai estabilizando deixa eu já ir fazendo até que eu consegui tirar um app shot aqui não vai adiantar eu não posso tirar isso aqui ainda eu posso até posso é que tem oxigênio poluído aqui melhor deletar este bloco né já que tem oxigênio poluído é melhor deletar ele estabilizou? 100 quilos aqui e aqui 100 quilos beleza estabilizou agora de lá pra cá eu venho fechando ai meu filho cansado? agora vai peraí peraí ele construiu de lá aqui tô louco oxigênio aqui dentro beleza já pode ir tudo uma vez já dois aqui dois aqui dois aqui peraí peraí aqui né sua pista e e aqui fechar isso é que eles conseguiam construir dois aqui dois aqui deu certinho deu perfeito o final aqui tá presa né esse deu certo agora eu posso abrir já o que tem aqui dentro oxigênio poluído então tá errado tá errado tá errado estão muito perdidos os duplicantes eles conseguem construir por aqui aí boa construindo aqui eu posso remover a parte de baixo pra colocar os sensores pressão beleza oxigênio o vácuo o estresse tá alto quem é que tá é o João tá estressado esse João ah tímpano estourado é que eles estão entrando lá direto né pra construir as coisas aí beleza agora com isso eu posso fazer isto e paro com esse ciclo de célula inundada já tava enchendo o saco e também já finalizo tudo por aqui né pressa logo já faz o que tem que fazer aí tem a porta de airlock né cara nem pra eu estar fazendo desse jeito eu podia colocar a porta de airlock logo aqui aquela pega três espaços eu teria que fechar mais dois aqui ó e aí eu consigo pôr uma porta de airlock aqui se eu precisar entrar e rapaz esqueci do cano mas eu acho que eles conseguem construir dessa altura aqui construção só completamente da porta de airlock eu joguei tanto tempo sem mod aí certo tá certo só não tá funcionando ainda porque tá desligado pela automação preocupado que tenha gás errado aqui aqui ó sendo poluído não sei como como é que entrou oxigênio poluído aí será que a água agora tá evaporando pela lateral porque antigamente a água poluída não evaporava se fosse mesmo estaria com oxigênio poluído nesses dois aqui também né então não foi como é que tá meu aquário aqui opa os peixes saíram daqui então fecha ali pegou mais um será que é o décimo quinto set nossa senhora treze de atlético mas é fratulento eu não posso deixar passar treze de atlético é 130% de velocidade de movimento é muito rápido é muito rápido mesmo amigo Felipão mais conhecido como a Felipe valeu Felipe é bem-vindo vou dar um chapéuzinho pra você aqui da hora de orelha seca e mandar você não consumir prioridade suprir depois armazenar ó aqui é diversos né que é enxofre pode carregar não não pode carregar porque eu não coloquei saída ok sim ah tá consta como armazenamento é verdade não é suprir aqui é nove aqui é oito viajando só quando é pra suprir pra utilizar e agora esses carregadores aqui eles são eles vão retirar daqui vão retirar tudo menos ovo de criatura tudo menos ovo de criatura ou ovo de criatura também também porque os ovos vão vir pra cá pra ser chocado e eu vou deixar sempre pra colocar um manualmente aqui uma criatura copia as configurações cola aqui agora a entrega tá automática isso aqui é feito de cobre é então vamos meter aqui um um snapshot pra cá pra cá ah como eu gosto desse mod meu deus do céu esse mod é bom demais certo e agora vamos continuar o plantio a única diferença é que aqui que vai carregar é aqui também e a saída isso aqui pega mais um pra cá isso aqui continua passando por aqui caixa nesse aqui com ponte e esse aqui é a mesma coisa passando por aqui caixa aqui não caixa nesse ponte isso aqui aqui uma ponte aqui peraí que eu acho que deu ruim aqui ou não 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 deu porque isso aqui é encaixado direto aqui mesmo não fiz besteira usa cobre né Marcelo a banda aí usa cobre esse aqui encaixa aqui encaixa aqui tudo isso eu tenho aqui de cobre de 16 toneladas tudo isso vai pingar por enquanto aqui depois a gente vê o que faz eu tenho que puxar a comida né a comida eu tenho que puxar lá pra cima mas eu vou fazer por enquanto eu vou fazer em duas etapas a primeira coisa que eu quero fazer é limpar isso aqui vai fazer com que limpe tudo então agora o que eu tenho que fazer eu tenho que copiar as configurações disso pra isso e dar uma prioridade aqui pela plantação vou ficar de olho na minha meu açúcar que eu tô meio que eita sacaroz nada a ver tô meio que negligenciando ah não tenho 9 toneladas beleza aí boa deu certo parece que sim hein hum não entrou uma bolha aqui de oxigênio poluído hum empurrou daqui pra cá mas isso aqui tá fácil de resolver vou desmontar essa célula aqui tá facinho de resolver tá numa vontade hein João olha é louco eu vou abrir esses 3 blocos aqui coloco um bloco aqui pra matar esse oxigênio poluído e ali vai uma porta de airlock roa ponta aqui passa dois blocos aqui se ele entrar aqui e dar aqui dentro vai zoar tudo fico impressionado como sempre o duplicante que vem pra pra construir né é sempre o pior duplicante possível aí deu certo aqui quebra aqui quebra aqui quebra aqui beleza os canos tá tudo certo aqui não se faz omelete sem queimbrar os ovos tô plantando aí gente e gelagem eu copio as configurações aqui para os demais copia aqui pra cá tá meu aquário beleza temos ovas saiu um errado aqui né beleza hein derretendo tudo perfeito muito melhor do que escavar tá parando meu vidro só que eu parei de produzir vidro já faz um tempinho mas não tem problema não vou usar agora não tá construindo aqui é de cobalto mais cobalto não tem mais cobalto coloquei para consertar já coloquei já infinita aqui para consertar as máscaras de oxigênio vamos dar uma olhada ali em cima como é que está a área dos foguetes e aqui e cola aqui é isso exatamente isso vamos focada aqui é uma portinha de airlock ela carrega né bom agora eu preciso tomar muito cuidado com os duplicantes destrutivos né porque se der reação o estresse o primeiro lugar que eles vão vivo vai ser nessa porta aqui então tem que tomar muito cuidado fazer dupla dessa porta dupla faz diferença aqui tentando hein opa tá ficando amarelinha aqui no meio quem vem lá dois ludita dessa comida aí quinze dupes falta mais cinco para fechar essa base aqui né mas os três duplicantes que vão sair dois duplicantes que vão sair daqui né eles vão para o outro vamos para o outro planeta para o outro asteroide e aí a gente pega lá eu fiz aqui a cafeteira mas eu não plantei pimenta coquinha ainda eu já poderia plantar mas isso aqui vai demorar para encher de água eu mandei para cá o resto do esgoto de propósito o restante do esgoto eu estou mandando para cá sem problema pode ver que nem sai germe aqui a merrequinha mas nem faz diferença nem aparece no gráfico quando chega aqui ele já morre os duplicantes que tem estão com hipotermia nenhum está com infecção alimentar calchão calchão estou quase terminando os quartos então carregou aqui agora vamos lá ponta aqui ponta aqui estão presos ai filha da mãe ih mano será que está bugado esse mod o terror 3 ali naquela brincadeira por que eles não foram por baixo para desconstruir por que eles tentaram passar pela porta pimenta talvez tenha algum lugar aqui que já dá para fazer alguma coisa com a pimenta tem essa área aqui que já é dela mesmo até tem algumas pimentas que eu posso utilizar pimenta eu não estou fazendo nenhuma comida que usa pimenta então eu tenho pimenta porque eu lembro que eu abri lugares onde tinha um monte para pegar e essa pimenteira aqui vai soltando cada vez mais pimenta abre aqui e abre aqui a bomba nem era para estar funcionando mais para desmontar não é para ativar não deu certo isso aqui agora aqui já está para trazer um copia daqui para cá fechar isso aqui que se não vale como estala aí está valendo como estala agora e aí essa porta aqui é alto e essa aqui passa a ser alto também e agora eu preciso laçar as lagartas tem uma para cada laçar laçar e aí vai descer vai vir uma para cá e uma para cá vai configurado certinho já é lagartas tem uma aqui ainda sobrando mas o mais importante é que essas daqui sejam selvagens ficou muito boa essa plantação faltou material aqui tungstene mano também é que mano não acredito os altos coletores são todos de tungstene tá por enquanto eu vou deixar assim que eu não estou usando mas eu sei onde está meu tungstene agora já dá para trocar o material né fazer um mod aqui para trocar de material e cola aqui olha lá foi certinho uma lagarta veio para cá e outra veio para cá tá perfeito tá perfeito perfeito tá o que vai acontecer aqui agora é por que que eu tenho que tirar ovo de criatura porque ela mesma vai colocar ovo da próxima lagarta mas se eu deixar para o lado de fora vai demorar demais para a lagartinha nascer está colhendo a a seca né vou colocar aqui para fazer alguma coisa com ela então de lagafuta assada pode fazer e agora vou continuar trazendo para cá os bisourinhos e agora eu preciso começar a produzir açúcar eu ainda tenho caramba estou impressionado que eu ainda tenho e agora o que aconteceu aqui eu não entendi vou desconstruir de novo ih mano eu acho que é porque está encostado eu acho que é porque está encostado o pior é que se eu colocar o bloco aqui eu não consigo passar aqui essa água vai será que zoou meu esquema aqui eu não estou conseguindo passar acho que é porque o bloco está encostado ela já começou a arrancar os galhos aqui beleza lagartinha para cada para cada espaço selvagem tudo certo aqui está tudo ok vou pegar umas pimentas coquinho vamos puxar água aqui para eles começar a tomar um cafezinho pode ser daqui mesmo não vai gastar muita coisa não plug aqui e eu preciso começar a gerenciar agora minha cozinha deixar ela mais automática no meio dá certinho ele vai pegar tudo e aí a comida pode começar a cair diagonal ele pega aqui se eu desconstruir esse bloco ele pega aqui não não pega não pega eu acho que eu acabei de perder o tamanho da sala ia pegar nessa diagonal aqui é nessa aqui então é essa aqui pega e pega perdi o tamanho da sala ficou com 65 agora tudo bem não tem problema diminuir essa cozinha para o tamanho dele é que ele vai conseguir carregar tudo repor tudo então aqui vai ter uma saída logística nesse ponto vamos abrir aqui secar isso aqui quartos já estão não posso plantar posso pôr o vaso mas não posso plantar ponta não vai nada vai ficar vago o relógio né será que está nesse mod o relógio o relógio não não está é até um puff nem tinha visto esse plástico e fibra fibra de caniço 5kg tem uns negócios legais não tinha visto não todos é o relógio não tem isso aqui não está contando tem que desconstruir isso aqui para ele construir o que falta um bloco aqui quase pronto os quartos coração aqui aqui e aqui dois vasos que estão inúteis vai certinho um quadro de cada lado tem um vaso duplo aquele vasinho de parede também ele é bem ruim vizinho como estão os foguetes quase aberto ixi maria está peidando aí eu não sei se eu começo foguete de lá para cá eu começo por esse aqui que está mais perto porque se eu for realmente fazer logístico e eles ficarem trocando material tem que começar por esse porque o foguete que vai chegar vai repor material e vai mandar para esse aqui e vai ficar nesse fazer um loop eu acho que funciona assim eu não testei ainda em loop assim não um conectado no outro para ver que estão conectadas aqui as plataformas eu ainda não testei dessa forma beleza tá faltando máscara já né começando a quebrar isso aqui enche o saco fazer essa entrega manual aqui tem exatamente 20 máscaras para 20 estações ver como é que ficou aqui beleza deu bom abre aqui abre aqui então isso daqui aí a base logística já tem logística agora então vamos lá vou puxar por aqui vai entrar aqui tudo que é comestível poderia fazer um filtro poderia coletor poderia mas não vou e aqui carregador de transporte pode ligar aqui mesmo não gasta quase nada fei de cobalto né o começo hidrodióxido de carbono aqui entrou perfeito pouquinho aqui cozinha tá valendo e aqui comestível qualidade 9 beleza agora as sementes já começaram a sobrar eu não vou plantar mais que isso aqui de perfeito mano ficou muito bom isso aqui ficou bem legal e aí no próximo episódio a gente já vai para os foguetes né aí já tá no esquema já tá mas eu também preciso né de fazer aquela observação espacial já tocar máscara eu vou fazer por aqui mesmo por enquanto isso aqui é bem rápido de fazer depois que faz não precisa mais né tem que levar energia pra cá eu tenho energia aqui ó e aí e aí ele já começa a analisar o espaço o problema de fazer isso é que pode ficar no vácuo aqui né volta essa porta não tem porque tá aqui e aqui a gente liga tudo só e aí ele só vai conseguir observar durante o dia né fazendo assim beleza finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio os quartos prontos valeu falou tchau